Bom, então vamos lá, finalmente. Agora sim. Aê, aí sim. Nós estamos vendo você. Finalmente com vocês, Otário Anônimos. Uuuuuh, que graal. Ai meu caralho, meu, vocês estão vendo tudo direito aqui. Eu estou bonito aqui. Meu saco está amassado. A galera está feliz de ver seu saco, hein, Otário? De lado aqui, ó. De ladinho aqui, ó. Está amassado. Estou para o lado aqui também. Está amassado, não está? Está vendo aqui, Otário Anônimos, Pari, Tempo, Pari, Bahia. Dá para ver certinho. Otário Anônimos, então, viu o que o pessoal está falando aí? Estão vendo? Não tem o jeito que a gente falando. Bom, pessoal, fala aí, Otário Anônimos, Pari, Bahia. Tudo certo aí com vocês? Dá um tchauzinho aí também. Ooooooooh, que legal! Que tecnologia! Eu vejo vocês, vocês me veem, e essa interação, assim, alucinante. Bom, pessoal, antes de começar, eu queria agradecer o pessoal e dar a organização com a oportunidade de trazer o canal mais uma vez. Por exemplo, o canal Otário, mais uma vez, você vê, por um grande, que é o canal Otário, Nessa vez, no estádio de futebol, que é alucinante, isso aqui, ó, sensacional. Nessa tarde, nunca tinha um estádio de futebol. Meia vez. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. E só pra saber, o que é que ele, quem conhece, é o canal Otário. Levanta a mão aí pra eu ver, só pra ter uma ideia. Aí, duas pessoas, isso aí, e o arrabe, é o canal Otário, pô! Ooooooooh, que legal é mal! O importante é que os guerreiros que ficaram aqui até o final vão concorrer a um grande surpresa. Ooooooooh, que legal é mal! E o que está dentro do meu pão, isso tem que ser um brinco ali! É bom! Bom, pessoal, a palestra aqui, na verdade, vai ser mais um bate-papo por vocês, né? Então, próximo aqui, da casa do Tinho. E, então, gente, que não vai entrar muita coisa, não, que não sei se não, se não ficar nervoso, tem que acabar um pouquinho, se não, você já bateu um papo. Eu vou falar um pouco, eu quero falar um pouco sobre como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar dinheiro no YouTube. Você é muito bem interessado nesse tipo de assunto, né? Alguém gosta de dinheiro aí? Ah, ah! Então, beleza, então, essa palestra aqui, vocês querem assistir mesmo? Ó o dinheiro aparecendo na frente, hein? Sai lá, irmão! Peraí, gatinho, peraí, gatinho! Sai na frente, irmão! O seu saco precisa ser comparado, não! Bom, e depois a gente vai, depois desses 20 minutinhos aqui, a gente vai conversar um pouco, deixar um tempinho, alguns minutos, pra vocês fazer perguntas, tirar algumas dúvidas, ou curiosidades que vocês tiverem, beleza? Então, vamos conversar, então, essa bagaça! Bom, quem ainda não conhece o canal, ela não pode conversar, ela começou em 2012, ou seja, faz seis anos já de estrada, quase seis anos e meio já, e isso aí em fevereiro, 2012. E o pouco antes de começar esse canal, eu tinha me sentindo parar de trabalhar, eu tava pronto já, eu trabalho, eu tava bom, eu não tenho dinheiro, e vou fazer esse dinheiro pra ficar, e aí você pode me encontrar de um ano, e aqui viajar um pouco todo mundo. só que esses meus, meu, esse meu cliente não deu muito certo, porque depois eu dei isso. Então, eu acabei criando o canal. Eu tinha acabado de voltar pro Brasil, tinha feito uma viagem pra Alemanha, né, um país civilizado, e aí, cheguei no Brasil, tinha contrato, né, tava um mês lá, 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 da Alemanha, tudo funcionando, eu quis ser o meu apartamento da morra, eu chego no Brasil, me deparo, já com aquela embalagem, e o biscoito, né, tá bom? E aí, o biscoito, eu percebi que eu tava sendo feito de ontário, com praticamente tudo que me cercava. E aí, a embalagem, meramente lucrativa, é a gasolina batizada, é, são os impostos, o preço dos carros, enfim, tudo, tudo, tudo que me cercava, me fazia lidar, especialmente, os políticos que tão aí, eu tô dentro. E como eu sou uma pessoa, meio revoltada com o mundo, ao invés de sair por aí, quebrando tudo, tudo em cima de carro, e ir pra, pra esclavaçar essa minha raiva toda, eu decidi penalizar, toda essa energia negativa, pra tentar fazer algo de útil, reprodutivo, que é tentar alertar as pessoas, com todas essas engordações que existem por aí. Mas, um detalhe, né, o problema disso, é que isso não dá dinheiro. Aliás, o canal do Otário, é um exemplo de como não se criar dinheiro na internet. E aí, você vai questionar, né, você vai perguntar, pô, mas, um cara que não crie dinheiro na internet, vai querer ensinar alguém a ganhar dinheiro? Pois é, justamente por toda essa dificuldade que eu tive, e continuo tendo nesses últimos seis anos, pra tentar encontrar formas que sejam legais, né, e sejam honestas, pra se monetizar o canal. Mas eu acho que eu, vou se encontrar, moço, tentar contribuir, né, eu tenho uma certa propriedade, experiência, pra falar um pouquinho, com esse assunto com vocês. Então, eu não posso conseguir ajudar, com esses meus erros e acertos, aqueles que estão tentando criar um canal, ou entrar nas redes sociais, pra trabalhar dinheiro com isso, como também aqueles que já estão aí, tentando ter como começar, começar nesse novo mundo. Uma pessoa, praticamente, eu queria começar a falar, é sobre a dissêncio, né. Quando eu comecei, basicamente, a única forma de monetizar o canal, era através do dissêncio do YouTube, que é só uma pequena participação do YouTube de idade, em cima das propagandas, você recebe, você recebe essa abraçãozinha, que o YouTube recebe, nas, nos, nos comerciais, que aparecem nos vídeos. Só que, é um passado muito distante, até que isso, dá um pouco de dinheiro lá, em 2012, 2013, qualquer dia, ainda mais, com essas novas políticas aí, do YouTube, de family friendly, né, pra outros anunciantes, que não deixam você malvado, você não pode, falar sobre o assunto polêmico, se não tinha, de monetiza, enfim, deixa eu fazer praticamente nada. Aí, é que ficou praticamente impossível mesmo, sobreviver, só de a licença. A não ser que você seja um canal muito grande, mas muito grande mesmo, e consiga fazer milhões e milhões de visualizações por mês. Aí, talvez, até consiga. Mas, só que aí, mesmo que seja um canal muito grande, tem muito problema, né, você conseguir fazer esses conteúdos, né, produzir conteúdo, de forma, é, fácil, porque se for muito complexo, você não vai conseguir produzir, vídeos diários, ou semanais, que é o que o YouTube, hoje em dia, existe. Então, por exemplo, vamos dar um pouco de conta dos preços, aqueles vídeos diários aí, tem mais de 30 pessoas, trabalhando a ver com eles, fácil, é, roteirista, atua, um produtor, toda uma grande gente, figurilista, até mesmo, o próprio canal do Otário aqui, que, só para fazer um vídeo daqueles antigos, às vezes, eu estou morando dois meses para produzir um vídeo, então, é, entre fazer pesquisa, roteiro e produção, mas, é, aí que o YouTuber, que eu disse, é de 100, não vale mesmo, porque você não vai ficar, dois meses, pronto, não vale praticamente nada. Você tem que produzir vídeos constantes, e uma das formas que eu encontrei, de outras formas que eu encontrei, para tentar monetizar o canal, e que eu compartilhar com vocês, é através de merchan, por exemplo, uma delas, o próprio Corre dos Campos, faz muito bem, é através de merchan de empresas, então, durante, durante um vídeo deles lá, aparece uma propaganda de uma empresa, ou eles falam sobre uma empresa, ou simplesmente, eles mostram o produto ali, no vídeo deles, às vezes, eles não falam nada, só falam esse lá do produto, as pessoas não falam, mas está se descendo, está tendo algum, algum tipo de merchan nisso, e para isso, você não precisa ser um canal grande, muito pouco nos fundos, para conseguir fazer isso também, em seu canal, ou nas redes sociais, no seu Instagram, por exemplo, talvez um canal pequeno, com todos os seguidores, mas que tem algum lixo específico, pode conseguir uma vez, também com merchan, por exemplo, onde é muito fácil, fazer merchan de dinheiro, através de caras de moto, roupa, maquiagem, e por isso, a gente tem uma cara de viagem, uma porrada, a gente tem a viagem, faz pergunto, o hotel, o negócio, é rebuild, com isso, tem um monte de gente, tem um monte de loja da China, que manda esses serviços, manda para as pessoas, mas elas não fazem rebuild, desses produtos, é rebuild, exemplo, né, é aplicativo, nossa, tem um monte de coisa, porque pelo menos, eu tenho um canal, de uma menina, que ela fala sobre cavalos, ou seja, é um assunto bem específico, né, o canal, o canal dela não é grande, pelo contrário, é bem pequeno, mas ela consegue, é, a nossa, um produto, que, é específico, o fundo, pro, pro público dela, por exemplo, ela consegue falar sobre, é, um produto que vai colocar, na clina do provado, por exemplo, ou medicamento específico, que ela não, dá carrapada no bicho, então, é, são, são produtos que ela consegue, entrar em contato, com o MDB, ou, às vezes, com o laboratório, ou com a farmácia de inflação, e que pode achar interessante, anunciar o canal dela, então, essa é uma forma, é, que tem ajudado, também, com o outro conteúdo de conteúdo, mesmo que pequeno, a sobreviver. Uma outra forma, agora, também, que, tem que se popularizar bastante, é, através de problemas, de afiado, ou seja, hoje em dia, né, tem muita, de muita empresa, que permite, que você divulgue, um determinado link dela, e aí, você vai receber, um pequeno valor, uma participação, assim, uma atração, se acontecer alguma, a primeira parte desse link, né, que você divulgou, isso, eu só tenho, por exemplo, um Google, no N, da Rá, mas, muito legal, um monte, que faz isso, aliás, em qualquer problema, então, agora, até para fazer um exemplo, onde já vai, com o programa de afiliados, ao vivo, de vocês, se vocês não tiverem um número, aproveita, aí, para usar o, onde se exposta, no canal do otário, só digita lá, canal do otário, todo junto, lá no seu aplicativo, e ganhar até 20 reais, de exposta, sobre a corrida, sabe, é um exemplo, legal, que eu estou dando, e que, porque, porque, é o, é, ao mesmo tempo, que uma pessoa, não sei, o consumidor ganha, o canal está ganhando também, aí, então, quando a pessoa utiliza esse cupom, canal metade, o cupom, o cupom, dá uns reais, e coloca, para a gente, então, é uma coisa que, todo mundo faz, sai ganhando, é uma coisa interessante, e isso pode ser feito, também, com, eu tenho exemplo, no meu, mas isso pode ser feito, com outros tipos de produtos, por exemplo, é, um canal, que passa, resumo de livros, né, a pessoa lê os livros, vai, conta, para a mão, principalmente, esse livro, então, ela pode indicar, para o público dela, o índio, para comprar um livro, direto, lá na Amazon, por exemplo, que, geralmente, tem os livros, mais baratos, né, e aí, ela vai ganhar, um percentualzinho, em cima, da venda desse livro, desse link, que acaba, o povo, fornecendo, bom, enfim, eu poderia ficar aqui, dando outros exemplos, de monetização, através de programas, de apelhados, é, mas, eu acho que, vocês entenderam, né, para pegar, tem uma outra forma, também, de tentar monetizar o canal, que é através de crowdfunding, que é, a famosa vaquinha virtual, é uma outra forma, também, que está sendo muito utilizada, para poder monetizar o canal, é, várias, várias, não fica mais, né, como outras redes sociais, que é, pelo padrão, pelo catarse, pelo apoio, esse, é, pacote eventual, se não me engano, é esse nome mesmo, e tem outros players, mas, para isso, você tem que ter uma ideia, muito legal, um produto, muito legais, para que as pessoas, que as pessoas queiram consumir, a lenda do herói, exatamente, pô, até hoje, ele fala muito difícil, porque foi, uma coisa muito legal, de mostrar o programa de crowdfunding, né, que é, que é bem interessante, mas ainda, fala do Warriors também, o Warriors, também, Warriors, também, então tem vários, isso daí, é mais do, a gente, é de crowdfunding, né, o Warriors, é, eu estou para ouvir, falar de cima, aqui, porque, eu estou para ouvir, a gente está falando agora, de crowdfunding, essas, caquinhas virtuais, mas, aí, nessa ideia de crowdfunding, né, se você tiver um público bastante fiel, e que valorize o seu trabalho, isso pode fazer uma diferença, por exemplo, em cada montagem, a gente só está vivo hoje, ameaça dos padrões, que mudam e valorizam o nosso trabalho, já põe, alto em 2 reais, 5 reais por mês, isso está falando, é o que está falando, pela aula, de manter, qualquer coisa, você não me adesou, do, é, esse, isso já está lá, pela aula mesmo, é que aí, nesse caso, a dica que eu dou para quem, já tem um certo público, e que, ao invés de utilizar essas plataformas, de crowdfunding, às vezes, é até bom para ficar começando, né, para ajudar na fundação, ao invés de utilizar essas plataformas, é pedir as relações diretas, ou para sua conta bancária, que não é o caso do canal notário, porque tem que ficar dando no nome, e tal, ou para sua conta no Paypal, que é mais fácil, que é bom, se está no barco, ou até mesmo o Bitcoin, que é uma alternativa também, para você receber, é, por um, né, porque, geralmente, essas empresas de crowdfunding, elas têm um 10% muito grande, o que você recebe, então, apesar de acontecer, até uma rua no começo, no canal pequeno, se você começou a crescer um pouquinho, é, você não, você não precisa mais, desse, desse, desse tipo de, de enviar, você pode fazer você mesmo, as pessoas, enviarem, ajudas, apoio, ações, diretamente no favor, que faz, é, é, é menos gás, que faz um, é, e mais, aqui, eu estava pensando, é, a outra, problema também, nessas páginas de crowdfunding, né, que elas, geralmente, mostram para o, para o, para o público, que está acompanhando, que não é, aquilo que você, realmente, recebe, o que pode, até coisa de encarregadação, porque a pessoa, que apoiar o canal, é lá, o canal, é um grupo, lá, na nossa página, está lá no crowdfunding, falando, recebendo o valor, alto, está caramba, lá, e aí, a pessoa pensa, pô, essa é, essa é, a pessoa, a rua, não importa, tem, 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 precisa de, já ajuda, mas, já está ganhando muito, vou dar um exemplo, o canal da minha mãe, falei, o lado do Arthur, o Arthur mesmo, estava falando, comentando, justamente, sobre isso, aí, né, de mostrar um valor, mais do que alguém está recebendo, então, que eu olhava lá no apoio, esse dinheiro, ia lá, 20 mil reais, por 15 contribuições, mas, se você, cresce o olho, se está recebendo tudo o que, se você quer, é que esses valores, são, são de contribuições, que ainda não foram confirmadas, ou seja, quando chega no final do mês, vai ter a cobrança, aí a maioria não paga, aí, não, aí vem o cara receber 20 mil, o cara recebeu 2, ou menos, do que, do que, do que estava sendo conseguido, agora, é complicado isso, é melhor, essas coisas são usadas, você procura um pouco, muito pequeno, faz isso interessante, profundo, para ajudar, popularizar o seu, o seu plataformas, não é mesmo, porque você precisa de divulgação, mas, se você ativa um pouquinho, cresceu um pouquinho, já não precisa mais, esse tipo de câmbio, mas, seguindo aí, com essa mesma ideia, de apoio, de tentar pegar o apoio, do que eu só, do, do, aí, do seu público, né, tem muita gente, que gosta, de ficar, pedindo uma ação, eu, por exemplo, não gosto, de ficar pedindo uma ação, que parece, que eu estou mentindo, que eu todo, não gosto disso, então, uma forma, de condonar isso, é justamente, conceber, algumas mensagens, para quem te apoia, ou seja, tem um serviço mesmo, né, por exemplo, aqui no canal mesmo, porque é o canal otário, tem, a gente tem trabalhado bastante, com esse sistema, de assinaturas, então, todo mês, a pessoa, que é um assinante, do site, do canal, e, faz a partir de 5 horas por mês, só, e faz a diferença, para ninguém esse valor, já tem acesso, a uma série de montagens, por exemplo, ele, que é o assinante de bronze, né, do site, ele consegue assistir, aos vídeos diários, do notário News, mas a principal notícia do dia, antes de tudo, o dia de excedência, em relação ao público, é, ao público, em geral, ele tem que sempre, só apontar no mês da noite, no dia seguinte, só depois do meio dia, a gente tem que liberar o público, então, é uma vantagem, que os assinantes têm, é outra vantagem, os assinantes do canal, que pagam esses R$ 500, eles têm acesso a vídeos exclusivos, né, que são vídeos exclusivos, com dicas de investimento, que aí, é um valor agregado, muito alto, acima disso, né, e essas pessoas conseguem, elas podem, baixar, é, papel de farite, computador exclusivo, áudios no celular, né, com a minha voz, que é, acima do sorteio, tem várias coisas, que dá pra ser feita, por isso, pode, pode, pode acontecer na rua, em que, qualquer canal, de qualquer tamanho, consegue, consegue, entender, a papel dele, para esses serviços, então, só pra, como você pode fazer uma conta, de papel de pano, né, você pegar, você quiser, pegar duas pessoas, a todos, cem reais, no Congresso, e assim, não pode, isso daí, você consegue pagar, dois editores, pra executar, mesmo que, parcialmente, você consegue pagar, dois editores, pra te ajudar, a produzir, não é mais que ele, não é mais que ele, um e crescer, então, aos planos, a gente vai, construindo, crescer, e se adaptando, uma última, uma última forma, que eu acho, importante, se dar aqui, que é, é, que está, nos caminhos, que a gente usa muito, aqui no canal, e tudo, afirma, e o nome da produits, é, não, uma, uma, caseira, ou, uma imagem, de coberrinha, aquele vídeo, ele humorou, ele está, ele acha um lugar inteiro, o outro, o outro, a gente vai, foda, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e a coisa, o outro, O que é que você não gosta? O que é que você não gosta? Tenho orgulho que tá ajudando A gente tá levando a gente pra marcar Fala, Diego Sua cara tinha travado, mas... Ai, meu, que a cara se gravou Vamos lá, se gravar aqui, não, peraí Arralo e pronto Tá bem? Tá bem, galera? Tá! Vamos lá Então, vamos aproveitar, então Vamos aproveitar, então Vamos abrir esse tempo agora Para as perguntas Porque eu sei que as pessoas estão cheias Cheias de perguntas Capciosas Tá cheias de perguntas Capciosas Tá cheias de perguntas Capciosas Cheias Então, vamos abrir Então, vamos abrir Essas questões Essas questões É de monetização É só Algumas Você já deve saber disso Mas Você não precisa ser um canal grande Você não precisa ser um personagem Pra você conseguir vender alguma coisa Você não precisa ser um personagem Pra você conseguir vender alguma coisa Beleza? Vamos lá Quem quer fazer uma pergunta Pra otário não Mas não tem que ser a perguntinha É uma oportunidade Uma pergunta que vocês têm agora De pegá-lo De jeito Então, peraí Antes, deixa eu entrar aqui Ai, que lindo Isso meu Chega pra você Não precisa Massa É Peraí, calma Peraí, calma A gente vai perguntar Quando é notário não Massa É, notário Meu nome é Matheus Eu sou estudante Com a notário Eu gosto bastante Do seu conteúdo Até geralmente Eu conheci o conteúdo do primeiro Que você faz A gente não investigou a bolsa Eu já consegui ver o dinheiro E o mesmo Mais A gente mais que você dá E E Você faz tipo É o clássico Do inventorismo Como você faz E o filme E o filme Você tem isso Essa Essa possibilidade De ser assinante Mas Eu também Eu sugiro uma coisa De você fazer cursos Mais aprofundados Pra esse tipo De conhecimento Que você consegue Ser nóis Direto Coisa que agrega Que ajuda a pessoa E Fazer algo mais aprofundado Como isso Se você consegue Tirar um dinheiro Com isso E uma recomendação Assim Eu não sei se eu posso falar Mas você sabe quem Aquele O coxa impressora Ele faz O custo desse tipo Ah! Tá falando de mim Hein! Eu tenho a sensação de zoza hein! Quase E Mas só que claro Que eu sei fazer Realmente É agregar Mas só tenho O�� Mas parece que eu comecei a inclinar essa história, essa ideia de assinatura, porque eu não sei, a gente está gostando, e depois vem o vídeo, o vídeo, o vídeo, cada vez mais, a continuar nesse caminho que parece que vai estar no centro, então a gente está muito bem, então obrigado, obrigado, e a dica tinha notado, adeus. Bom, mais uma pergunta, quem quer fazer uma pergunta, aqui ó, agora o seu nome é com uma bota, o telefone, o anaginário, eu sou do atrito, há muito tempo eu não conheci o canal, porque eu fiquei arrasando os seus aqui, porque eu compartilhando os seus filhos, ah, os seus filhos, o formulário do banco, também, de não pagar taxas, Fico assistindo a live de você, você brigando com o dinheiro do tempo todo, dois roupistas, essa porra, mas, principalmente quando você fala de política, acho muito interessante, o curso de deputado foi um dos melhores vídeos que eu já fiz, por ser oferecimento, acho que é bastante, eu sei que você tem que prezar por sua segurança, enquanto isso é uma competição, mas você pode falar, se você for lado em algum curso específico, em uma área que você trabalhar, tem que aprender, sabe, e isso aí, não sei o que, né, o senhor, Rodrigo, isso aí é sempre aí, mas o que eu posso falar, eu posso falar que eu sou, eu sou um otário profissional, eu sou formato pela faculdade da vida, e esse otário profissional, já fizeram muito de otário na família, e aí, como eu tô tentando, eu, ajudar as pessoas a não ser respeito de otário, como eu já fiz. O colega meu aqui deu uma sugestão para você fazer um vídeo sobre os impostos dos jogos e dos jogadores. Uma coisa que a gente tem acompanhado aqui na Favos Party é sobre a inclusão das mulheres na parte de desenvolvimento de softwares, e os impostos de jogadores aqui no Brasil. A gente só faz imposto, eu lembro daqueles armas. Então, quero fazer isso, eu conto com você também, não quero, ainda quero fazer isso. Eu fiz um vídeo dos carros, que tem bastante sucesso, que segue mais ou menos essa mesma ideia, que é mais obscuro ainda, porque não tem a parte física. É, a pessoa pode sair qualquer lugar do mundo, assim, uma vez do quarto e nem lê. Eu não entendo que tem amor nisso, isso só prejudica, né? Prejudica tudo. É, mas é um tema interessantíssimo, isso aí, isso é para alheçar as pessoas. Não sei, mas você está ajudando, né? Você está... Mais uma pergunta? Beleza, eu queria te agradecer aí. Diego, para de fazer aquela vozinha no final dos vídeos. Não adianta que a mão apareça mais. Não adianta que a mão apareça mais. É para mim, é como é que a mão apareça mais. Opa! Opa, cara! Opa! 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 No começo você fazia vídeos mais elaborados e tal, teve que mudar a forma como você produzia o conteúdo por causa da escolha de produtos. Isso foi, tipo, tirando um pouco daquilo que você poderia fazer, eu não sei. Tipo, você gostaria de continuar fazendo os vídeos antigos, se você acha que deveria ter alguma restrição, algum controle por causa do que... O Youtube mesmo fez um caminho para que quem faça mais vídeos, que gere mais digitalização, é quem está sendo priorizado na plataforma. E aí você acha que deveria ter um controle para o lado, tipo, de priorizar o conteúdo e não quantidade? Ou você acha que tem que ser livre mesmo assim? As plataformas têm que ter totalmente um... Os vídeos não ter nenhum controle, mas ter liberdade total, tipo, não ter regulamentação, essas coisas assim, que seja, que soube de que você era libertário e, né, nessa parte de liberdade. E... Então, o canal... É lógico, né? Que eu não adoraria continuar com aqueles vídeos que eu demorava, às vezes, dois meses fazendo pesquisa. E... Publicava isso hoje em dia. Se eu fizesse isso, o trabalho já tinha morrido. Acabou. Porque... Não dá. Não dá dinheiro aqui, é isso. Não dá. Aí você tenta pegar um tema e vai dizer que você fica dois meses fazendo esse novo tema. E aí você publica esse vídeo e o livro tem sucesso. A gente tem lá 50 mil visualizações. Pergunta, tem todo o início que está dormindo aí, jogando com isso. O que aconteceu? A gente tem que tentar se adaptar. E o YouTube, uma empresa privada, eles têm interesses, né? Eles estão tentando se adaptar também. Eu critico um pouco o YouTube. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles estão tentando encontrar formas de... E esse é de associação, esse é de associação. Porque, às vezes, aparece um cara maluco no ar, parece que ele não filma uma pessoa no ar. E, às vezes, eu tiro esse vídeo como uma máquina que está no seu lado estúpido. É complicado esse tipo de coisa. É uma certa sensória, né? Você está fazendo isso nesse vídeo, tentando explicar. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom esse tipo de coisa. Eu quero que o governo não faça nada pra tentar controlar o seu pequeno. Quem tem que controlar a produção, ou parte da criança, ou se for imaginária. Mas quem tem que controlar o seu, você tem a proteção. No caso, o YouTube é uma empresa privada. Por mais que eu critique ela, é... Ela é mais contente com as pessoas exigindo, né? Uma procura de conteúdos de qualidade. Vídeos mais bem elaborados, e o pessoal fica procurando vídeo de gatinho, assim, Vídeos de... É uma crítica, a gente acompanha o meu voluntário de Deus. Se a gente faz um momento, conferir, que, ao mesmo tempo que o Brasil se testar, é uma crítica a esses vídeos que o YouTube fica por noveno. Porque só a produzinha de gatinho e tal, tem uma forma de criticar isso, usando, para ao mesmo tempo, criticar o YouTube, ou tornar essa questão de... E, assim, o sul é uma pelada que existe, né? Para quem produz, caramba, para o conteúdo que é mais explosivo, assim, vamos dizer assim, com calma, tá? Bom, então, mais uma pergunta. Boa noite, meu Deus Otário. É o seguinte, eu quero saber sobre os canais antigos, que têm vídeos com imagens, áudios privados, e que continuam em circulação, e canais atuais, que postam vídeo, e é banido por ter conteúdo privado, em relação a direitos autorais. Isso tem a ver com a evolução dos direitos, e isso tem isso aí, que eu tenho muita dúvida em relação. Então, o YouTube, ele é bem... Pelo menos, o YouTube, ele é bem chato, com relação à questão de direitos autorais, especialmente música. Ainda mais agora, vocês tem que saber, eles estão criando uma plataforma, e aqui para competir com, agora eu esqueci, o nome, é... o escondimento. Então, mas tem uma outra plataforma, que parece, de música, e, por isso, o nome aqui. Mas eles, não, muito, muito, eles sempre são muito chato, mas a questão de direitos autorais, principalmente com música. Então, se você colocar, às vezes, um trechinho de uma música, essa música tem que ser, é... livre de direitos autorais, senão, você pode ter errado, eles vão travar o vídeo, você não vai conseguir monetizar. Eu já tive vários problemas com isso, vários vídeos, que eu demorei meses para fazer, é porque tinha um trechinho de 10 segundos ali, 20 segundos, de um vídeo, é... aparecendo uma música, perdia a manutenção do vídeo inteiro. Então, é... tem que tomar cuidado mesmo. E hoje em dia, é essa... essa... esse robôzinho, de encontrar, de conseguir detectar a música, ou mesmo imagens, está evoluindo bastante. Então, sempre que você for fazer algum tipo de conteúdo, tenta arrumar-se, pegar coisa que não foi você que fez, pegar reportagem de... por exemplo, o Jornal Nacional, às vezes tem gente que ouve, vai tentar ouvir o Jornal Nacional, vai derrubar isso aí, vai... aí tem o Jornal, que é um negócio desse. E... tem que tomar cuidado. Música, especialmente, porque música, é... a gente se... o mundo, o mundo, tudo é... é fato da ONI, pega qualquer música ali, e... até às vezes, quando eu não tenho música, que é uma música sua, por exemplo, as nossas músicas agora, quem faz, tem o dinheiro. O dinheiro que edita as músicas, e põe de fundo. Porque, às vezes, tem umas músicas de fundo, que você põe, aí o YouTube pode ter que estar lá, que não é sua, e... e... tirar a sua manifestação. Isso foi quase um elogio, vocês viram, né? Ele tentou, ele se esforçou, mas... com aquele elogio, né? Obrigado, Atalio. Parabéns, parabéns, gente. obrigado. Mais uma pergunta? Aí, ó. A impressão aumentou, gente, aí. Aumentando, tá vendo? Gente, não fique agarrado, não, porque é uma oportunidade... É uma oportunidade única, hein, de fazer a pergunta para um lanceiro anônimo para o Andário. Não, o Andário, muito de novo. Eu queria perguntar se você acha que tem alguma outra plataforma que esteja subindo para competir, para, tipo, que as pessoas estarem migrando para ela, do YouTube para ela, que ela possa, tipo, no futuro ser melhor do que o YouTube, e, sim, tem essa possibilidade, se você está vendo alguma, alguma plataforma que está substandando a lei. Sim, então, hoje em dia, uma corrente do que não percebeu, e eu percebo que é que é daquilo, porque eu percebo que a gente não pagar os produtos, agora que eles estão começando, mas, mas, acho que é falo daquilo só, as pessoas colocavam o YouTube, e, assim, porque, o que encheu que eu não via? Então, hoje em dia, eu falo mais de esse conteúdo, o YouTube real, que é esse conteúdo, e, em dia, esse conteúdo, a gente, e, não, não, você não vou filmar, não, 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 de jeito, e, mas, mas, hoje em dia, uma louca, quando, a gente, quando, o Facebook, o Facebook, então, o Tecnologia, ela apareceu, uma promessa, né, de, de monetização, então, mas, é muito, 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 mas, o mais muito, ainda, que eu digo, o YouTube, mas, o que eu digo, ainda é, o que eu digo, o que eu digo, infelizmente, é, eu vou dar uma coisa aqui, que tivesse mais, mais, o Facebook, eu espero que, pelo menos, ele comece a apagar o conteúdo, de conteúdo, né, eu não tenho isso, mas, ele, ele é tão sacano, por exemplo, em páginas, como eu falo do Otário, a página, lá do Facebook, chegou a ter um milhão e meio, mais um milhão e meio de, de likes, e eles tão tirando isso, e tão tirando, é porque as pessoas, saem da página, eles tão tirando, de propósito, porque eles querem que, eu pague, para que, que a, que a, que o meu conteúdo, chegue nas pessoas, aqui, não tem como pagar, se você vai pagar um real, para cada, um likezinho, lá para um trilho, de pessoas, ah, impossível, o negócio é bem, então eles tão bem sacanas, o livro, tá bem, sacana, com qualquer tipo, de conteúdo, e o que a gente votaram, a gente tem que, isso que o outro, é bom, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas, calma aí, como eu prometi, nós temos, o link, para vocês, mas agora, é a parte, mais preocupante, no 2, a pessoa que fala, ó que legal, mais alto, vai vir aqui no palco, e vocês vão jogar, quem merece, ó, ter esse silvineiro aqui, que é, que tinha o figurino, do Homem-Aranha, do Homem-de-Ferro, que nada, o negócio é, que tinha o figurino, do Atarinho, esse é o super herói brasileiro, eu garanto para vocês, que eles fizeram, vocês economizarem muitas vezes, e votar, então vamos lá, quem falar, ó que legal, mais alto, vai vir a pro palco, vai acompanhar o Atarinho, quem você tem o grito, você tem o grito, então vamos lá, um, dois, três, um, dois, e, ó que legal, tá baixo, tá baixo, eu confio em vocês, eu confio em vocês, novamente, vamos lá, olhando para a câmera, aqui, um, dois, e, o que legal, você gostei, gostei, teve uma ali, que essa aqui, essa aqui vai precisar de tratamento para as pregas vocais, porque, eu vou te falar, que foi, foi boa, vem pro palco, e eu não sei se uma, fez a outra ficar surda, mas a de cima também, foi uma loucura, vou te falar que, né, vou convidar você para fazer um choradinho, uma hora, porque, foi mais a mesma coisa, eu acho que eu vou até perguntar, acho que eu vou fazer uma opção, que eu estou vendo essas alunções, o que você acha, Adoro? Adoro não gosta de me ligar, tudo bem, é, eu não falo para, 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 primeiramente, se posiciona, vem aqui, e a câmera, eu não falo para também, né, você acha o que é, você quer o que, a presença da câmera, você quer o outro, vem cá, para você falar bastante, vamos lá, do dois, primeiramente você, o microfone, para isso, ele quer dizer, para as pessoas ouvirem, tem que ser potencial, tem que ser o microfone, tem que ser o som, som, isso, e som, vamos lá, um, dois, e, oh, que legal, oh, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, e, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e, tem até aquecimento, vamos lá, teve até aquecimento, vamos lá, espera aí, oh, e, expandiu, diafragma, postou a voz, levantou, pediu ajuda, e, vamos lá, vamos lá, um, dois, e, oh, que legal, e, e, oh, então, vamos lá, a gente, pegar o otarinho aqui, oi, as tuas, as tuas, merecem todos os otarinhos, infelizmente, você sabe, está conto, aqui é a cara do otário, Por favor, fica aqui no meio, fica aqui para a gente decidir aqui. Então vamos lá. O Otarinho vai para a Maria? Ou vai para a Jócia? Agora vocês estão sendo muito legais. Lembrando, só tem o Otarinho, que é a cara do Otário. De novo. Ela? Ou ela? Parabéns. Obrigado. Então, gente, só para encerrar então, vamos fazer um walk legal com ele aqui. Eu vou fazer walk. 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 É, exatamente. Então vamos lá, gente. Para encerrar essa palestra bonita, obrigado, sinceramente, que todos que compareceram. Obrigado. Muito walk. Vamos para ficar um pouquinho. Vamos fazer walk. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos fazer walk. Vamos fazer walk. Vamos fazer walk. Vamos fazer walk. Agora mais alto que vocês puderem. Por favor. Para a palestra do vídeo. Ajudem a gente. Por favor. Sejam simpáticas. Um, dois, três e... Otarinho! Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Obrigado.